Olá gente, vamos tentar começar a fazer uma receita. Eu vou usar, já ralei na verdade, para antecipar, uma barra, mas não é sabão de coco, sempre me perguntam, é branco total, sabão glicerinado, então nós vamos usar uma barra nessa aqui, vamos usar 50 ml de açúcar, também vamos usar 50 a 100 ml de sabão em pó e carbonato, e vamos colocar o brancol para poder potencializar um pouco mais esse sabão, essa barra de sabão, não vai ser o vênish, não vai ser só a água sanitária, eu ia fazer com sabão verde, para a gente poder ver a modificação, mas então eu preferi colocar um sabão em pó, que eu já tenho aqui, aqui vem de rosa, vem de verde, vem de tudo, vou colocar tudo aqui para derreter, com 350 ml de água, de 350 a 500 ml de água, vou ver aqui a quantidade correta, estou aqui com o medidor, vou botar para derreter, mas já vou derreter com o açúcar aqui dentro, só vou deixar o bicarbonato para colocar por último, porque ele fica pronto muito rápido, tá, eu já deixei aqui também um potezinho, então vai ser assim, pulo do gato, tá ok, o açúcar eu vou colocar aqui para derreter, são 50 ml, tá bom, e a água também junto com sabão em pó, vamos ver como é que fica, bom gente, tá aí o sabão em pó já tá aí dentro, tá, tá aqui dentro ó, com açúcar, e agora eu vou estar colocando 350 ml de água, e vou levar ao fogo para dissolver rapidamente, porque senão a gente perde o ponto, bom gente, como eu disse, pode ver que ele está meio verdeado, ainda tem uns pontinhos azuis ainda, eu não quero deixar perder o ponto, já perdi o ponto de um, tive que jogar tudo fora, mas agora isso não vai acontecer não, então nós temos aqui o brancol caseiro, tá, ó, temos o brancol caseiro, então nós vamos colocar aqui, tem água sanitária e detergente, como o nosso sabão, não sei se vocês estão conseguindo ver, ele tá meio esverdeado, eu vou colocar uma colher, vou deixar para colocar o bicarbonato por último, tá, vou mexer bem, vou colocar uma colher, duas colheres, e vou mexer, o cheirinho já é de água sanitária, olha a consistência dele, agora eu vou colocar o bicarbonato, uma colher, como ainda está quente, ó, por favor, Dessa vez não talhou, não perdi o ponto, vou colocar na forma, vou colocar em duas forminhas de margarina, tá? Não vou colocar na caixa de leite não, vou colocar nas forminhas de margarina, vou mexendo bem, tanto que ele voltou, vai ficar líquido, eu vou só buscar o pote de margarina e já volto. Bom gente, vamos colocar no pote de margarina, tá? Mas, confesso a vocês que eu não estou muito, muito, muito confiante não. Bom, eu nunca usei esse produto, espero que, porque da primeira vez que eu fiz, como eu disse, aconteceu, talhou todinho, né? Eu espero que agora não talhe, se talhar eu vou mostrar a vocês, tá bom? Então, aqui ficou um pouquinho mais, tá mais ou menos um quilo de sabão, tá bom assim? Quando estiver pronto, então, eu vou mostrar a vocês, tá? Ó, vou pegar aqui a câmera, mostrar a vocês direitinho, como ficou cheio, tá? Espero que dê certo. Já deu, né gente? Olá gente, vamos aqui agora com o resultado do nosso sabão, tá? Caseiro, um clareador, tá? Foi feito com sabão em barra, sem soda, tá? Não levou soda nenhuma e vamos ver agora o resultado, tá? Lembre que eu fiz o primeiro, aí eu coloquei o ingrediente, que vocês sabem que eu não sou muito fã dele e desandou. Aí eu tirei esse ingrediente e, graças a Deus, deu certo, gente. Bom, aparentemente, né? Vamos ver agora, porque eu cheguei do médico e vamos ver aqui, vou desenformar pra vocês verem. Vamos ver como é que ficou. Ó! Ficou aquela aguinha por baixo. Ó! Vocês estão vendo? Deixa eu pegar até o paninho aqui, rapidinho, só pra poder secar. Por cima ele tá todo assim, ó. Vocês viram? Sequinho, por isso que eu não quis mexer, eu poderia muito bem chegar e virar ele assim, né? Mas não, eu tô mostrando a vocês como é que ele fica, tá? Pra vocês não... Ah, André, o meu ficou com água por baixo. É assim mesmo. Só vocês chegarem, ó, ele tá durinho, durinho, durinho. É só vocês fazerem isso aqui que eu tô fazendo. Isso aqui é por causa do brancol que nós colocamos. Não sei se vocês lembram que nós colocamos o brancol. Então vocês vão secar ele bem sequinho. Ó, gente. Ele tá duro. Não é brincadeira não, né? Ó. Tirei aquela aguinha, tá? E aqui, ó, a gente pode fazer duas barrinhas. Ó, não é coisa de brinquedo, não. Não é coisa ruim, não, tá? Não é esponja tipo esponja, né? Aqui como é que realmente fica com a aguinha por baixo. Então eu mostrei a vocês. Eu vou virar esse aqui. Eu queria molhar em cima. Acho que vou pegar um outro paninho ali pra poder tá virando. Aqui, ó. Mesma coisa o outro. Tá vendo como é que é? Cria uma geleia nele, ó. Aqui, ó. Só fazer isso, gente. Com o paninho por baixo. Aí você vai falar assim, Andréia, por que dar essa geleia? Quando a gente coloca a água sanitária no óleo que tá bem sujo. Não é assim que se faz a purificação do óleo? Apesar de que aqui não tinha óleo pra fazer purificação. Mas a água sanitária, querendo ou não, ela acaba fazendo uma purificação. Ela fez uma purificação do que ela achou não adequada pra essa receita. Não sei se vocês estão me entendendo. Assim como é no vênish. Quando a gente faz, coloca o álcool, coloca o vinagre e sobe aquela aguinha. Aquela aguinha fica por baixo. Então aqui, ó. O que vocês estão podendo ver, tá? Ele sem partir, ó. Pode bater. Tá duro, gente. Tá duro. Tá? Eu fiz ontem à noite. Já eram quase 11 horas da noite a hora que eu fiz. E agora são 10 pras 3. Pra mim ficou jóia. Então deu duas barrinhas. Tá? Eu usei uma barra de 250 gramas. De 200 gramas de sabão de mercado branco. Olha, ficou meio azulzinho. Coloquei 5 colheres de sabão em pó. Coloquei 50 gramas ou 50 miligramas de açúcar. E uma colher de bicarbonato de sódio com 350 de água. Tá certo, gente? Eu vou tirar uma foto bem bonita pra vocês poderem ver. Tá? Vocês querem teste? Eu vou colocar um pouquinho de água aqui, tá? Pra gente poder fazer o teste. Só um momento. Então, gente, de volta. Peguei um paninho aqui. Tá? Lógico que a gente sabe que ele precisa deixar de molho, tudo. Mas ele tá sujo. E a gente quer ver se faz espuma, certo? A água tá aqui. E eu vou umedecer. E a gente vai passar justamente essa parte aqui de baixo. Né? Tá? Ó. Vai tirar qualquer dúvida. Duro. Tá, gente? Não tem nada molenga, não. E a gente vai esfregar. Ó. Faz espuma assim, gente. Faz espuma. Graças a Deus, mais uma receita que deu certo. Agora, como todo branqueador, água sanitária, a gente coloca com sabão em pó e deixa de molho. Então, você vai dar umas fregadinhas nele, ó. Aqui, o que eu tô fazendo. Molhando ele na água. E ele não está, ó. Ele tá duro, gente. Tá? Não tá nada molenga saindo pedaço, não, ó. Ele tá como uma pedra de sabão normal. Ó. Então, é só a gente esfregar. E deixar parando. Deixando de molho. Não vai deixar aqui dentro da água. Se quiser, pode até deixar dentro da água, né? Mas é você dar a sua esfregadinha. Sabe o local onde é. Dá sujeira, tá? Deixa ele coarar. Pra mim, ele visivelmente, ó. Já deu uma branqueada. Visivelmente. Graças a Deus, deu certo. Tá, gente? Então, mais um sabão branqueador. Olha que legal. Maravilhoso. Tá? Então, nós temos aqui um sabão em barra. Sem soda. Branqueador. Ou alvejante. Tá bom assim? Um sabão em barra. Sem soda. Alvejante. Deus abençoe vocês. Eu quero agradecer. As orações, tá? A minha priminha já saiu do CDI. Já está bem. Graças a Deus, tá? Muito obrigada, Alessandra, de vocês. E espero que vocês estejam assistindo o vídeo. Pra gente poder ajudar a nossa amiga youtuber também. Né, Elisete. Tá bom? Assistam o vídeo dela, viu? Isso aqui também é parte. Eu usei o brancol dela aqui nessa receita. Tá? Então, vocês veem, ó. E mesmo assim, o sabão, mesmo assim, não. Principalmente porque colocamos aquilo, ele tirou, retirou o que não prestava, que ficou aquela, né? Essa agunha aqui no fundo, ó. Aqui, ó. Ó aqui, que ficou no fundo. Talvez se eu tivesse, que vocês sabem que eu sou apressada, né? Se eu tivesse esperado mais um pouquinho, né? Mas pode ser a separação de alguma coisa que tinha no sabão em pó e que não foi legal. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Tá? Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.